Pessoal, vou resolver algumas questões de concurso público com vocês. Concurso público aqui da Prefeitura Municipal de Barbacena, 2016, para o cargo de engenheiro agriminensor. Foi a Fundação Cefete Minas que elaborou a prova, a FCM, e essas provas, na verdade essa prova, está disponível em pciconcurso.com.br, foi de onde eu retirei. Vamos lá. Para a determinação, a questão 31, para a determinação da altura de uma torre de alta tensão, instalou-se um teodolito a uma distância horizontal de 20 metros desta torre, em um ponto de cota igual a 500 metros. Mediu-se um ângulo de inclinação de 45 graus até o topo desta torre. Sabe-se que a altura da instalação do aparelho é igual a 1,6 metros, e a cota da base da torre é de 494 metros. A altura desta torre é de... Então, olha só, instalou-se um teodolito a uma distância horizontal de 20 metros da torre, em um ponto de cota igual a 500 metros. Mediu-se um ângulo de inclinação de 45 graus até o topo desta torre. A altura de instalação do aparelho é igual a 1,6 metros, e a cota da base da torre é de 494 metros. Então, a situação é a seguinte, olha só. Eu tenho uma superfície de referência, tá? Um plano de referência, no caso é... Vou colocar aqui arbitrário, tá? E determino aí que, olha só, o ponto A, onde está instalado o aparelho, tem cota igual a 500 metros. E a cota da base da torre, aqui, olha só, a cota da base da torre é igual a 494 metros, tá? A altura do aparelho é 1,6 metros. Foi viu-guizado que a torre está aqui. Foi realizada uma pontaria, olha só, para o topo da torre. Olha só, até o topo da torre. 45 graus o ângulo de inclinação, olha só, este ângulo aqui, alfa. Tá? De 45 graus. Então, o que que acontece? Olha só, se eu prolongar aqui, vou prolongar essa vertical aqui, olha só. Repare, este valor todo aqui é igual a este. Né? Então, olha só, se eu pegar, conseguir determinar a cota do topo da torre, cota do topo da torre, menos a cota da base da torre, vai me dar essa altura. Que é o que eu quero, que é o que eu quero, a altura da torre. Então, veja bem, este ângulo daqui, se eu prolongar esse daqui, esse pedaço é igual a este. A distância horizontal que separa o instrumento até a torre, vale 20 metros. A distância horizontal é igual a 20 metros. Tá? Então, olha só, eu tenho o alfa, eu quero determinar este valor aqui, olha só, que é igual a este. Então, se eu utilizar tangente, o que que acontece? Olha só, se eu fizer aqui tangente de alfa, é o que? Cateta oposto, que eu vou chamar de y, tá? y. y. Tangente de alfa é o que? Cateta oposto, que aqui é triângulo retângulo, é só que é hipotenusa. Eu tenho o que? Cateta oposto sobre cateta adjacente, que é a distância horizontal. Então, y vai ser igual a o que? Distância horizontal vezes tangente de alfa. Tá? Isso implica que, olha só, y vai ser igual a distância horizontal, 20 metros, vezes tangente de quem? Tangente de 45 graus. Então, isso aqui vai ser igual a 20 metros. Jogo a 0. Agora, a cota do topo vai ser igual o que? Olha só, se eu fizer cota da base, mais a altura da base do instrumento, cota do instrumento, de onde está instacionado o aparelho, mais a altura do instrumento, mais o y da cota do topo. Então, vai ficar o que? 500, mais 1,6, mais 20. A cota do topo da torre vai ser igual a 521,6 metros. A altura da torre é o que? A cota do topo da torre, menos a cota da base da torre. Então, a altura da torre vai ser igual a 521,6 metros, menos 494 metros. Então, a altura da torre vai ser igual a 521,6 metros, menos 494 metros. Então, 27,6 metros. Resposta correta. Na resposta, letra C. 27,6 metros. Isso é uma aplicação de nivelamento trigonometro. Passando para a outra questão, eu tenho aqui, olha só, a convergência mediana é definida como um ângulo formado entre as direções. De modo geral, a gente utiliza três nortes. Vou colocar aqui, olha só, tem um norte da quadrícula, o norte, tá? Verdadeiro, ele pode estar à direita ou à esquerda, o norte é quadrícula. E o norte magnético. O ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte magnético é chamado de declinação magnética. Declinação magnética. e o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da quadrícula, convergência meridiana. Tá? Então, a convergência meridiana é definida como um ângulo formado entre as direções do norte verdadeiro e o norte verdadeiro e o norte geodésico, tá? Então, o norte geodésico e o norte o quê? Da quadrícula. O norte da quadrícula e o norte verdadeiro ou geodésico, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Na verdade, para norte verdadeiro, quando eu trabalho aqui relacionado a com coordenadas astronômicas e coordenadas geodésicas, quando eu utilizo coordenadas geodésicas. Mas, enfim, para fins práticos é o mesmo. Mas, então, a resposta correta é norte da quadrícula e norte verdadeiro. Porque o norte da quadrícula e norte magnético, não. Seria esse ângulo. Norte verdadeiro e o norte astronômico? Nó. Norte geodésico e norte magnético? Nó. Resposta letra D. Norte da quadrícula e norte verdadeiro. Próxima questão, olha só. O IBGE, através da resolução do presidente, de 25 de fevereiro de 2005, definiu a data de 25 de fevereiro de 2015 para termo do período de transição do uso do SAD-69 para adoção no Brasil do CIRGAS, em sua realização, 2.0,4. O CIRGAS e o SAD-69, olha só, ele baseia-se no WGS-84? O sistema do GPS? Não. Primeiro que o CIRGAS é um sistema geocêntrico e o SAD-69 é topocêntrico, de definição e orientação. Então, olha só. Possui definição e orientação geocêntrica, porém apenas o CIRGAS é compatível com o GPS? Falso. Possui definição e orientação diferentes? Sim. Em que o CIRGAS-2000 é geocêntrico e o SAD-69 é topocêntrico. Vamos ver aqui, olha só. Então, esse aqui é o risco, esse aqui é o risco. Possui definição e orientação diferentes? Em que o CIRGAS-2000 é topocêntrico? Não. O CIRGAS-2000 é geocêntrico. Então, a resposta é a letra C. Próxima questão, 34. A área do município de Barbacena é igual a aproximadamente 759 km². A representação gráfica desse município em um mapa, na escala de 1 para 100 mil, possui uma área gráfica em centímetros igual a... Olha só. Como que eu resolvi essa questão? Primeiro, você tem que saber o seguinte, olha. Se eu pegar um quadrado aqui, um por um, um centímetro equivale a quantos metros na escala 1 para 100 mil? Um centímetro, a planta, equivale a mil metros no terreno ou 1 km 1 km Então, mil metros ou 1 km Então, se eu pensar aqui, um centímetro, olha só, ele deu a área em quilômetros quadrados. Então, um centímetro é igual a 1 km Um centímetro, um quilômetro. Por que um quilômetro? Porque na escala de 1 para 1 mil, um centímetro é igual, equivale a mil metros no terreno, ou seja, um quilômetro. Então, um centímetro quadrado, olha só, um centímetro quadrado, nessa escala de 1 para 100 mil, equivale a um quilômetro quadrado. Então, olha só, a área do município, 759 km Se, em 1 km, olha só, nessa escala, 1 centímetro quadrado, equivale a 1 km quadrado, 759 km quadrados, equivale a x. Então, x vai ser igual a o que? 759 centímetros quadrados. Então, a área gráfica, em centímetros quadrados, 759 centímetros quadrados. Então, resposta correta, letra D. Vou gravar as outras questões, no próximo vídeo.